Fala galera, beleza? Você está no canal Shira Onyx Bom galera, muitas pessoas me pediram para trazer atualizações a respeito do Fishing Plant Com essa nova modalidade de pesca que eles colocaram dentro do jogo Ficou uma coisa meio rasa a respeito de alguns conteúdos que eu já possuí aqui no canal Principalmente para as pessoas que estão iniciando agora o Fishing Plant Estão mencionando que algumas coisas que eu digo lá nos conteúdos não estão condizendo com a realidade do jogo Bom, então para aproveitar essa brecha, se você não sabe, agora você vai ficar sabendo Que o Fishing Plant também está disponível através da plataforma Epic Games Onde você tem a possibilidade de vir aqui, criar a sua conta e fazer o resgate do Fishing Plant totalmente de graça Basta você vir aqui e pesquisar sobre o Fishing Plant Ele já vai mostrar aqui para a gente vários conteúdos a respeito do Fishing Plant E rolando a página um pouquinho mais abaixo, a gente já percebe aqui no canto direito Onde a gente consegue fazer o resgate do Fishing Plant totalmente de graça Vou clicar aqui sobre ele Para você adquirir o jogo, basta você vir aqui Eu já adquiri aqui o game para trazer para vocês Então basta você clicar aqui no botão que vai ter aqui para fazer a compra Lembrando, você não vai pagar nada, tá galera? Você vai clicar ali como você fosse comprar Mas como ele está gratuito, então é só uma confirmação Que é uma regra aqui da plataforma da Epic Games Clicando aqui ele já vai aparecer para você visualizar na sua biblioteca Basta você clicar aqui sobre a sua biblioteca Ele já vai aparecer aqui para você clicar e fazer a instalação Mais um recadinho rapidinho antes da gente dar início aqui então Nessa jornadinha, não vai ser uma jornada tão estendida assim Até porque, né galera, a gente vai ver lá se o conteúdo que eu já possuo no canal Está tão desatualizado desse jeito Então antes de passar para vocês aqui algumas dicas Vou rolar um pouquinho mais aqui abaixo Muitas pessoas não sabem de que a Epic Games Ela anda liberando aí, né, durante as semanas Alguns jogos gratuitos Onde você criando uma conta aqui na Epic Games No dia 21 de Março Você vai ter a oportunidade de resgatar aqui totalmente de graça O jogo aí Call of the Wild The Angle Então ele vai ficar disponível é dia 21 de Março Até o dia 28 de Março Então se você não tem a conta aqui na Epic Games Corre lá, crie o seu cadastro Baixe aí o Launcher, instala no seu PC aí bonitinho Que você vai ter a oportunidade de resgatar esse jogo Como também, né, durante as semanas aí Eles vão liberando os mais jogos Bom, vou clicar aqui sobre a minha biblioteca Vou colocar aqui para instalar E a hora que eu estiver lá criando a minha conta Dentro do Fishing Plant, através da Epic Games Eu volto com vocês Bom, já estou aqui de volta Já instalei aqui o game Abriu aqui para mim fazer a inscrição aí dentro do jogo Uma parte muito importante que eu quero que você preste atenção É de que está gerando um certo conflito, tá galera? Você criar aí a sua conta aqui na Epic Games No jogo Fishing Plant Com o mesmo e-mail seu da sua conta lá da Steam Então preste bastante atenção aí, né? Talvez gere algum tipo de conflito Falando que já existe essa conta dentro do Fishing Plant O que eu recomendo é você colocar aí um e-mail diferente Para não gerar esse tipo de conflito, beleza? Então eu já gerei aqui para mim o meu e-mail Vou colocar aqui um nick no meu personagem Caso você obtenha aí um código promocional Você já pode estar colocando ele aqui Basta clicar em registrar Bom, registrado ali então, né? Seu e-mail e o nick que você escolheu para o seu personagem Basta você vir aqui agora e selecionar aí o sexo O rosto, o cabelo, as calças Isso daqui fica individual de cada um Eu vou escolher aqui o meu masculino Vou colocar ele ali com uma barbichinha Alô, garota! Aí sim, hein, seu Zé? Colocar aqui um cabelinho nele mais modernão, né? Aí, ó, bem pescadorzão mesmo Basta clicar aqui agora em pronto Ele vai pedir aqui as pré-definições aí, né? Da sua resolução, do seu setup Ou da sua máquina Eu vou deixar padrão o meu como está Vou dar um OK Opa! Já iniciamos aqui dentro do jogo, galera Antes de eu começar aqui a pescar, ó Chegamos aqui no mapa do Lago Lunistar Que é o nível 1, né? Eu vou dar aqui um ESC Para abrir as minhas configurações Eu tenho uma configuração particular Que eu gosto, tá, galera? De mudar ali De padrão, às vezes, ele vem ali O inventário sobre a tecla I Como eu acho mais próximo ali A tecla Tab, né? Que fica mais próximo do W, A, S, D Então eu gosto de fazer algumas modificações Eu vou clicar aqui, então, sobre a engrenagem Onde a gente vem em configurações A primeira configuração aqui, né? A configuração do jogo Onde ele deixa registrado pra gente o idioma Caso você queira mudar Você pode clicar aqui E deixar o idioma da sua preferência Aqui, indicador de tensão Eu vou deixar sobre o PRO Onde ele vai aparecer aqui pra mim Aquelas três barrinhas, né? Que uma é da tensão aí da linha A vara e o molinete O tamanho da BOE Eu vou deixar aqui a visualização no médio Vou deixar aqui desativado A rede de aterrissagem Ou o famoso é o Passaguá O resto eu vou deixar de padrão aqui como está Aqui em combinações de teclas Que eu gosto de fazer algumas modificações Às vezes, tá, galera? O meu aqui, eu acho que já vai estar pré-configurado Olha lá, já está aqui O inventário meu já está sobre o tab Mas, às vezes, o seu aí vai estar sobre a tecla I Então, basta você clicar aqui, né? E selecionar a tecla que você deseja E dar um aplicar aqui no cantinho Manter as configurações Caso você não goste também aí De alguns efeitos sonoros Você pode vir aqui sobre o áudio E fazer aqui alguns ajustes O som do ambiente Que é o barulho da água O barulho dos pastros Fica ao seu critério Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 50% E aqui o volume das campainhas Os efeitos sonoros São os sininhos É o suporte de vara, né? Quando você possuir um Então, você deixa aí ao seu gosto Ao seu critério, beleza? Som de mordida na boia Eu vou deixar aqui ativado Vou dar um aplicar Manter Pronto, já está configurado meu jogo Se eu apertar aqui a tecla Tab, ó Eu já volto lá pro lago Então, bora lá Ele está pedindo ali pra gente se aproximar ali da costa Fazer um lançamento Oba Está aqui o Fábio aí, ó Fábio nível 8 Eu vou mandar um salve aí pro Fábio Pescador, ó Está analisando ali o peso do peixe dele Boa, Fabião Vamos aguardar Opa Já chamou, hein? Olha Está aí, capturada Eu perco a Sol de Guerras Azuis Bom, então Esse primeiro passe aqui, tá galera? No tutorial lá Que eu tinha iniciado da outra vez Eu havia mencionado Algumas dicas pra vocês Claro, vai ser um tanto quanto diferente Dessa vez Mas vai ser bem interessante Então preste bastante atenção Que dessa vez Nessa série aqui Que não vai ser, tá galera? Tão estendida assim Eu vou iniciar aqui Completando esse tutorial E eu vou explicar o motivo e o porquê Então eu vou clicar aqui em levar Ele pede pra gente capturar mais um peixe Opa Cheirou ali É isso que eu não gostou Agora vai, hein? Opa Bateu bonito Tá aí galera Um golden shiner Vou clicar aqui em levar Como pede ali, né? Os primeiros passos E agora ele pede aí Pra gente ir ao local Angra Pantanosa Então basta eu dar um tab aqui, ó Clicar sobre o mapa E eu posso viajar aqui, né? No acesso rápido A esse outro TP aqui, né? Esse outro local Bom, aqui são passos muito simples, né? Pra você que tá iniciando Basta você seguir ali O que o jogo tá mencionando Depois eu vou dar, né? Claro, mais algumas dicas pra vocês Então eu posso virar aqui pra trás, ó Todo dia da vida real, tá galera? Quando você entrar aí dentro do game Você tem a possibilidade De fazer a interação, né? Com esse local aqui Onde você vai ganhar algumas iscas São 25 iscas Que você ganha aí uma vez por dia Então eu vou pressionar aqui pra interagir Tá aí, ó A minhoca, os vermes californianos Bom, pra mim ter um acesso mais rápido Pra não precisar ficar vindo aqui no meu inventário Selecionar a isca E colocar ali no meu anzol Você tem como opção Segurar a tecla Z de zebra no teclado, ó E rolar aqui o scroll do mouse Você já tem um acesso rápido ali das iscas, ó Então basta eu rolar o scroll Soltar a tecla Z no teclado Automaticamente ele vai colocar a isca Que eu tô, né? Querendo pescar com ela no momento, ó Vou me aproximar aqui onde ele pede Ele pede pra gente fazer um lançamento aqui nessa região, ó Então eu vou seguir conforme o tutorial, tá galera? E repare ali, ó Que ele pediu ali pra fazer um ajuste sobre o equipamento Por que, Shire? Porque a isca tá tocando muito no fundo, tá galera? A gente não vai conseguir visualizar a hora que o peixe bater lá na boia Então aqui a gente pode enrolar o nosso equipamento, ó Como ele tá muito devagarzinho pra enrolar Basta você empurrar aqui, ó Rolar o scroll do mouse pra frente Ó, ele vai ficar um pouco mais rápido Eu tenho a opção de vir aqui no tab E fazer o ajuste manual aqui, ó Com o meu mouse da profundidade do meu equipamento Só que pra ficar mais fácil E pra você já ir se acostumando E ter um farm aí com êxito maior, ó Você pode vir aqui sobre a tecla O Onde ele vai aqui diminuir a profundidade E a tecla P de pato, ele vai aumentar Então ele tá pedindo ali 50 centímetros, ó Eu posso clicando aqui bem devagar Pronto Basta eu fazer o arremesso ali novamente Eu posso dar um Z de zebra, ó Pra dar um zoom na minha boia Opa Chegou o danado, hein Bateu bonito Aô Seu Zé Tá aí, galera Capturado aí o Pomox Anulares de Troféu Vou clicar aqui pra levar Você pode clicar com o botão esquerdo do mouse aqui sobre o levar Ou também você tem um acesso rápido aqui Apertando a tecla Espaço no teclado, ó E tá aí Subimos então aí pro nível 2 Onde eu ganhei aí 1.500 em dinheiro Uma moedinha aí do jogo E desbloqueou aqui, tá galera Alguns itens Muitas pessoas que estavam iniciando Estavam perguntando Shara Eu ganhei esses itens aqui Não aparece pra mim na minha mochila Não, tá galera Esses itens aqui Significa que você Passou de nível E ele foi desbloqueado Pra você comprar lá na loja do jogo Onde mais à tarde aí eu vou mostrar pra vocês Beleza Então eu vou clicar aqui em OK E agora ali no canto esquerdo da tela Ele pede pra gente sair do lago Lunistar Lá no primeiro episódio Que eu andei gravando, tá galera Eu mencionei pra vocês Que vocês poderiam continuar pescando aqui Até encher o seu cesto Porque se a gente clicar aqui sobre o tab E vir aqui sobre o cesto de pesca A gente só tem 3 peixes dentro do cesto E o nosso cesto Ele tem uma capacidade aí, né Pra 2kg de peixe Então você tem como opção Permanecer que sim dentro do lago E continuar pescando Só que lembrando A gente não comprou a licença avançada De pesca Pra gente poder efetuar a captura dos troféus Então possa ser que bata um peixe de troféu pra você Você sem querer vai clicar aí E acaba recebendo uma multa aí do jogo Então fica ao seu critério Se você quer continuar permanecendo Até bater os 2kg de peixe ali Do seu cesto Pra sim depois você sair do jogo Ou se você já quer seguir o tutorial Basta você vir aqui e clicar sobre o mapa E clicar aqui em sair Bom, então tá aqui o resultado Da minha pesca ali Eu consegui 39 de experiência E 104 em dinheiro Fora os 1500 que eu ganhei lá De ter subido pro nível 2 Clicar aqui pra fechar Todo dia, tá galera? Ele vai dar pra você aí também, né Quando você faz o login dentro do jogo Ele vai dar uma oportunidade Durante a semana Onde aí são, se eu não me engano São 4 dias aqui, ó Que no quarto dia são 1500 que você pode resgatar E no quinto dia aí você vai ganhar lá Uma moedinha do game Então vale a pena Mesmo que você não jogue Faz uma forcinha de entrar dentro do jogo Pra ir acumulando já aí um dinheirinho Vou clicar aqui em aceitar E tá aí então Consegui completar aqui o desafio Boa sorte pescadores Complete o tutorial Ganhei aqui mais uma moedinha gold Cumpri aqui também os primeiros passos Ganhei mais 100 em dinheiro Mais uma moedinha em uma linha Fluor Carbono 0,2 milímetros Bom, vou clicar aqui rápido, ó Sobre o mapa do Lago Lunistar E aqui em licenças, tá galera O que eu havia mencionado Se você clicar aqui e abrir licenças Você percebe que a licença expandida Você não possui ela Ela tem aqui, ó Se você ler aqui Eu não vou ler, tá galera Senão vai demorar muito aí o vídeo Mas tem algumas coisinhas aqui Muito importantes que você precisa ler A respeito do que significa aí A licença básica e a licença avançada Como a gente não possui ela E eu quero sim capturar certas espécies de peixe lá Como Black Bass Como alguns peixes de troféu E eu vou permanecer alguns dias pescando aqui no Lunistar Então eu vou comprar aqui a licença, ó Onde ela vai me dar um dia da vida real por duzentão Pra me capturar lá, ó Sem restrição qualquer tipo de peixe Bom, vou voltar rápido aqui sobre o meu inventário Então a gente possui a tela Flop 450 Resistência aí de 1,820kg E a gente tem aqui nela o Mini Spin 800 Que ele tem uma resistência aí de fricção máxima De 1,250kg Se eu passar o mouse sobre a minha linha, tá galera A gente consegue visualizar que é um monofilamento De 0,12mm De resistência aí de 900g Então uma linha aí um tanto quanto mais leve O que você pode fazer aí, Shara? Bom, se a gente clicar aqui então agora Sobre linhas e vir aqui sobre a casa Porque a gente tá fora do mapa A gente ganhou aquela fluorcarbono 0,2mm Aonde clicando aqui, ó Nas informações A gente percebe que ela tem uma resistência aí de 2,7 É uma linha um pouquinho mais grossa Que essa outra monofilamento, Shara? Sim, ela é um pouquinho mais grossa Vai, né Poder ser colocada aí Um pouco menos de linha no nosso molinete Só que eu vou ter uma vantagem um pouquinho maior Que eu posso subir um pouquinho mais A fricção do meu equipamento Lembrando A outra dica Não podemos mais travar o drag, tá galera? Então tem que ficar sempre aí com o pico do drag aberto Então eu posso fazer aqui a modificação da minha linha Cabe 40 metros Vou vir aqui Já vou fazer um pequeno investimento na minha conta Lembrando Que essas dicas que eu vou passar aqui pra vocês Eu vou passar a experiência que eu vou ter dentro do jogo, tá galera? Você não é obrigado a fazer exatamente o que eu tô mostrando aqui pra vocês Caso você ache interessante Você pode replicar aí pra você Na sua conta, ok? Vou clicar aqui sobre loja Tenho aqui sobre equipamentos e acessórios Cesto de pesca Aqui se eu passar o mouse sobre o primeiro cesto Eu consigo perceber ali no canto direito da tela Que o peso máximo do maior peixe dentro do meu cesto é de 1,5 kg Só que eu tenho total de captura de 4 kg de peixe Opa! Aumentou 2 kg a mais E andou subindo ali o peso máximo do peixe Então 320 conto Vou comprar ele Posso vir aqui sobre iscas naturais, insetos e vermes Onde eu também só tenho desbloqueado aqui o vermes californianos Volto aqui sobre o meu inventário Verifico aqui o meu personagem se ele está com o nosso cesto Ele não está Então eu clico aqui sobre a casa Faço a modificação do meu cesto Esse cesto aqui Caso você prefira e queira Você já pode vender ele, tá galera? Não vai pagar muito Mas já ajuda a gente que tá iniciando Vou clicar aqui sobre a minha mochila Conferir se as minhas iscas vieram pra cá Aqui a minha casa Aqui a minha mochila Tá aqui as minhas iscas Deu 73 iscas ali Eu vou comprar aqui mais Mais um pouquinho Vou gastar aqui uns duzentão de isca Pronto, tá perfeito Vou estar com 173 iscas ali Bom, equipamento aqui no jeito Bora lá então voltar pra dentro do lago Lunistar Bom, agora sim, tá galera? A gente chegando aqui dentro do lago A gente já vai ter a possibilidade De caminhar Explorar todo esse lugar aqui É um mapa bem grande E a gente aí, né? Se você é um pouquinho mais esperto Você sacou Que aqui nesse ponto Na Angar Pantanosa Saiu ali, né? O Pomox Anulares de troféu Então, opa Então quer dizer, Shire? Que ali sempre vai sair um troféuzinho? Sim, tá galera? É um dos pontos aí Onde você tem que ficar focado Porque o troféu a gente viu Que dá um pouquinho mais de experiência pra gente Então, caso você prefira Você já pode iniciar a sua pesca aqui Adentrando aqui dentro do lago A gente já completa um desafio aí Que ele nos paga aqui mais sem conta Vou clicar em pegar Se você visualizar agora nesse momento No canto inferior direito da tela A gente percebe ali Onde a gente tem aqui A velocidade de recuperação do nosso equipamento Onde se chama ali o drag Onde apertando as teclas aqui no teclado O mais e o menos Próximo da tecla Backspace Eu vou deixar uma imagem pra vocês aí na tela Você tem a possibilidade de abrir o seu drag Como também fechar o drag Como o ficha implante passou aí por atualizações Tá galera? Não é possível mais a gente trabalhar Com o drag Com a fricção do equipamento Literalmente travada Agora a gente precisa deixar aí Um pouco do drag aberto No caso Pode deixar apenas um pico do drag aberto Que já vai ser o suficiente aí Pra você realizar a sua pescaria O seu farm Vou me aproximar aqui então Da onde saiu pra gente Naquele peixe de troféu É mais ou menos nessa região A gente já sabe que a profundidade Desse lado aqui do mapa É 50 centímetros A minha boinha já tá bem ajustada Eu tenho que ficar atento agora Só com a previsão Do tempo ali Da mordida do peixe Eu aperto aqui A tecla T de tatu no teclado Ele já mostra pra mim aqui As previsões Como os picos aqui Durante a noite E durante o dia O mapa Lunistar Tá galera Por ser um mapa inicial aí Os desenvolvedores Eles deixaram aí Pra você avançar o tempo Livre Você não vai pagar nada Pra você avançar o tempo Como também você não vai ter despesas Pra pagar Pra avançar pro próximo dia Então você tá livre aqui No mapa do Lago Lunistar Pra avançar aí A hora que você quiser Né As vezes você quer pescar Durante a noite As vezes você quer pescar Durante o dia Colocar num pico maior de atividade Você está livre aqui No mapa Lunistar Nos outros mapas Lembrando Você vai pagar Uma certa taxa Quando você avançar Né Durante aí O certo período Depois eu vou mostrar Pra vocês mais a frente Então eu tô bem fora Aqui do pico de atividade Ó Acho que aqui vai ser Melhor pra gente Efetuar uma pesca Vou avançar aqui então Pro meio dia Clico aqui pra avançar o tempo Ó Já ficou aí Um dia bem ensolarado Bonitão Bom Então após avançar Aqui o meu tempo Eu posso clicar aqui Na tecla Tab No teclado Eu posso vir aqui Sobre missões E aqui em missões Tá galera Sempre você vai ter Em cada mapa Em cada lago Um desafio Pra você completar Onde você O jogo vai te presentear Com alguns benefícios Como por exemplo Aqui na exploração Lunistar 1 Ele pede pra gente Capturar certas espécies De peixe Onde ele vai dar Como recompensa aqui Milão do jogo Uma moedinha E um flutuadorzinho Aqui ó Muito bacaninha Que é um flutuador Pra pescar durante a noite Onde ele tem um sinalzinho Ali ó Verdinho Vai ficar bem verdinho Durante a noite Então eu posso clicar Aqui em acompanhar a missão Posso voltar lá dentro do mapa Ali no canto esquerdo Da tela Ele já vai mostrar Pra mim ali ó Quais espécies de peixe Que eu tenho que capturar Pra finalizar essa missão Como que eu vejo Char Essas espécies de peixe Eu posso clicar Aqui sobre o tab Vir aqui sobre o mapa Vem aqui em espécies de peixe E aqui Você vai ter a descrição De cada espécie de peixe Eu recomendo você ler Bem com calma Tá galera Não tem pressa Pra você avançar Dentro do jogo Então você pode ir lendo Aqui ó Os costumes de cada peixe Quais iscas que eles estão preferindo Como isca natural Isca artificiais Tem aqui o Bespintado Ciprinela Venusta Exos Vermiculatus Golden Shiner Equite Obus Bubulus Lepumicianelus Lepumicrolops Percasol de Guerralas Azuis E o Pomox Anulares Bom Então agora sabendo aí Das espécies de peixe O costume aí do peixe Vamos lá então Pra gente começar Aqui o nosso farm Opa Já chegou ali Bateu bonito hein Tá aí Capturado É um percassol De Guerras Azuis Ô Charma Tô vendo que tem pessoas aí Que tão arremessando O equipamento De uma forma diferente Cara Tem como você explicar Isso aí pra gente Então vou clicar aqui Em levar Você consegue perceber Que o personagem Ele tá segurando a mão Ali a vara Com o braço direito E com a mão esquerda Que ele tá segurando Na isca Aonde eu clicando Aqui com o esquerdo Do mouse Ele solta ali Dá um impulsionamento Ali com a mão direita E arremessa lá na água Como que eu posso Modificar esse lançamento Charma Você pode apertar A tecla F11 No teclado Ele vai mudar A posição de lançamento Onde clicando Com o botão direito Do mouse Ele vai selecionar Na água Exatamente o local Aonde a sua isca Vai cair Vai ficar mais fácil Pra você arremessar Então eu quero arremessar Ali mais ou menos Eu clico com o esquerdo Do mouse Espero encher a barrinha Encostando lá no branquinho Eu clico de novo Ele faz o arremesso Aô garoto Aí sim Tá aí galera Capturado Então é Ciprinela venusta Então a gente já conseguiu Só nesse spot Aqui com uma isca Apenas tá galera Capturar aí já Duas espécies de peixe Ali ó Da nossa missãozinha Vou clicar pra levar Vou arremessar ali novamente Mas agora um pouco Mais próximo Tá aí Arremessando um pouco Mais próximo Já saiu aqui também O golden shiner Bom Já capturei então Alguns peixinhos ali Da minha missãozinha Eu posso né Explorar Esse lugar aqui Imenso ó Então eu vou clicar aqui O tab E vou dar uma pescada Aqui um pouco mais atrás Na estrada da barragem Aproveitando sempre ali né O pico de atividade Que a gente havia alterado Vou chegar mais ou menos Aqui ó Nessa região A gente vê aqui né Que tem bastante vegetação Na água Então eu posso fazer Um arremesso Visando mais ou menos Essa região Lembrando Agora nesse equipamento Tá com 50 centímetros De profundidade Eu vou fazer uma alteração Apertando a tecla P De pato No teclado E eu vou deixar ele Mais ou menos Tá galera Com 1 metro e 40 1 metro e 50 Acho que 1 metro e 50 Aqui tá perfeito Opa Já chegou ali ó Bateu bonito garoto Mais um perca sol ali E se eu não me engano A gente completou Aqui mais um desafio Tá aí o desafio completo Boia sorte 1 Efetue com sucesso Um determinado número De fisgadas consecutivamente Então como prêmio Mais uma moedinha aí Do jogo Vai acumulando Essas moedinhas Que mais pra frente Vai ser bem importante Tá galera Tá aí galera Capturado aqui O Pomox Anulares de troféu Então como você Pôde perceber aí Como que o peixe De troféu Ele dá um pouco Mais experiência Pra gente Então vai gravando Bem os locais Onde vai sair O peixe de troféu Eu vou clicar Aqui em levar Já subi Pro nível 3 Ou seja Então já tá somando Mais 1500 na minha conta E mais uma moedinha Do jogo Oxa Desbloqueou aí Um novo mapa Você não vai lá Conhecer Lá pescar Não 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 Tá galera O que eu recomendo Pra você É permanecer Aqui no mapa Do Lago Lunastar No mínimo Até um nível 8 Ou um nível 10 Tá galera Onde você vai possuir Uma grana Interessante Que a gente vai precisar Pra comprar os equipamentos Que eu vou apresentar Pra você Então vou continuar Né Vou esquecer Isso daqui Que desbloqueou Um outro mapa E vou seguir pescando aqui Bom Só pra aquelas pessoas Que estão iniciando E não sabem A gente acabou De capturar Um peixe de troféu Chaira Todo dia Esse peixe de troféu Vai sair aí Vai sair todo dia E durante esse dia Ele pode sair Por mais vezes Tá galera Como que eu marco Como que eu marco Esse ponto aí Então Pra me arremessar Certinho Onde saiu Esse peixe de troféu Se você clicar Aqui sobre a clá M de Maria No teclado Vai abrir pra você Aqui seu tablet Né Onde ele vai mostrar Aqui ó O mapa todo E você tem a opção Aqui tá galera De fazer uma marcação Com as boias marcadoras Quando você inicia o jogo Você ganha aí Cinco boias marcadoras De graça É E quando você permanecer Dentro de um lago Pescando Por cinco dias do jogo Ou seja né Vai passando o primeiro dia Você vai avançar Pro próximo dia Porque vai vender os peixes Você vai acumulando dias E quando chega no quinto dia Você vai ganhar aí Mais boias marcadoras Vai anotando essa dica aí Então como eu já possuo Aqui cinco boias marcadoras Lembrando que cada boia marcadora Só vai registrar O último peixe Que você capturou Então se eu voltar aqui né Tirar aqui o meu tablet E capturar mais um peixe Ele já não vai registrar O pomox Que a gente capturou de troféu Então eu preciso ser rápido Girar aqui já no tablet Clicar aqui nesse pontinho de mais Definir marcador para o último peixe Você clica aqui que sim Ele vai clipar pra você Lá na água No mapa O local onde você capturou O pomox anulares de troféu Ou a espécie Que você capturou aí né Seja peixe troféu Ou peixe único Você pode dar um nome Aqui pro seu marcador Pode colocar o nome do peixe Ou o seu nome O seu nick Eu vou colocar aqui Peixe troféu Posso clicar aqui No botãozinho de vista Pra ele registrar ali Pra mim na minha boia Pronto está registrado Cada vez que eu clicar Com o botão esquerdo Sobre a minha boia Eu sei que aqui vai sair Um peixe de troféu Ele dá pra mim A data Da captura desse peixe de troféu Ele dá aqui pra mim O tempo Se foi de dia A tarde A noite Ou amanhã Ele dá pra mim O clima O peso do peixe E a isca Que eu utilizei Pra capturar essa espécie Clicando aqui Sobre compartilhamentos Caso você possua amigos Registrados da sua conta Você pode fazer a busca Dos nomes Dos seus amigos E compartilhar com eles Essa boia marcadora sua O Xara Onde mais que pode sair Esses peixes de troféu Bem aqui nessa boia Onde eu apresentei pra vocês Vai sair aqui É o Lepomys Microlopus De troféu Vai sair o Pomox Anulares de troféu E o Percasol De Guerras Azuis De troféu Aonde mais Xara Tem possibilidade Esses peixes sair Então a gente já viu Que a gente tinha A possibilidade Desse peixe sair Dando um TP Aqui na Angra Pantanosa E eu vou mostrar Um outro lugar Que a gente dando um TP Aqui ó No Lardo Oscilar Vou diminuir aqui A profundidade da minha boia Novamente pra 50 centímetros Vou me aproximar aqui ó Pro lado direito do mapa Bom Você vai ter aqui Quatro possibilidades Tá galera Esses peixes Essas espécies Que eu mencionei de troféu Eles vão sair Você arremessando aqui ó Próximo Essas Nymphéias Que estão aqui na água Mais ou menos Aqui nessa região Ele sai um pouquinho Mais lá na frente A nossa boia Não vai alcançar Ele sai mais ou menos Aqui ó Um pouco mais À esquerda E ele sai Tá galera Bem pertinho Aqui ó Mais ou menos Nessa região Então esses são Os quatro pontos aí Onde você pode Arremessar sua isca Como exemplo Eu vou arremessar Mais ou menos Aqui nessa região Claro que você deve Alternando Tá galera Você arremessou Ali a sua isca Ah tá demorando Muito o peixe bater Vai arremessa lá Onde o Shire mencionou No outro canto Opa O peixe chegou ali ó Tá aí saindo Uma ciprinela Venustra Eu vou arremessar Aqui agora Nessa região Bateu bonito Galera Tá aí um percassol De guerras azuis Como estratégia Tá galera Você pode Sempre ir alternando Os locais Onde você tá Arremessando Seu equipamento Eu peguei a ciprinela Aqui pro lado direito Arremessei lá Pro lado esquerdo Capturei o percassol Então eu vou voltar Então eu vou voltar novamente Aqui pro lado direito Fazer o meu arremesso Ó O peixe bateu ali E não quis Continuar ali Mordendo a isca Mas pra você ver Quanto que é mais rápido Do peixe Spawnar pra você Na água Ó Já voltou de novo Tá aí galera Capturado aqui Então o Lepomisianelus Da nossa missãozinha Já vai marcando As regiões Pra você completar Ali a missão De exploração Vou clicar aqui Em levar Vai ficar um pouco melhor Pra gente Né Dar sequência Aqui na pescaria Após Olha lá O peixe já chegou É bem rápido Após a gente conseguir Finalizar essa exploração No Nistar Por que Shire? Porque a gente vai ganhar Uma boia Onde o peso dela É um pouco maior E a gente vai ter possibilidade De arremessar Um pouquinho mais longe Tá galera Aí ó Como eu havia mencionado Saiu o perca-sol De guerras azuis A gente percebe Que é um peixe Que dá um pouquinho Mais XP Vou clicar aqui Em levar Vou fazer a marcação Aqui pra mim Do meu peixe De troféu Tá lá Registrado o meu peixe Vou colocar aqui Também peixe troféu Depois que você Farmar Tá galera Você pode remover Essas boias marcadoras Porque Você já vai ter Reconhecimento Que essas regiões Saem esses peixes E essas boias Você vai utilizar Em mapas maiores Mais pra frente Opa Já chegou ali de novo Tá aí saindo aqui Mais um perca-sol De guerras azuis Só nos basta Capturar O Lepomys Microlopos Ele vai sair Aqui onde você está mostrando Shire Ele até sai Tá galera Vai demorar mais Pra você capturar O Lepomys Microlopos Um pouco mais rápido A gente vai dar Então aqui um TP Na estrada Da barragem Vou voltar aqui Novamente Na minha boia Do peixe de troféu Fazer o ajuste Aqui do meu equipamento Pra aumentar Aqui né A profundidade Da minha isca Vou deixar Ela aqui Com 1,45 Vou arremessar Bem ali Naquele cantinho Já chegou Meu peixe Bateu bonito Seu Zé Coisa linda Garoto Tá aí galera Como eu havia mencionado Perca-sol De guerras azuis Não precisa Tá galera Já que você colocou Essa boia marcadora Aqui nessa região A gente já vai estar ciente Que vai sair Próximo Aqui Não precisa ser Exatamente Em cima da boia Você arremessando Falando assim No olho 50 cm Pra esquerda Ou pra direita Você sabe Que vai sair Pra você Os peixes de troféu Então vou clicar Aqui em levar O Shire Por que você pegou Um cesto ali Pra 4 kg De peixe Agora iniciando o jogo E pra um peixe Maior de 1,5 kg Porque nessa região Aqui onde eu estou Tá galera Possa ser que entre Aí O Kitsubus Bubalus Então ele vai Chegar aí Numa faixa De 1,4 kg Você pode até Ter sorte De capturar Um acima De 1,5 kg Então no caso Você com aquele Cesto inicial Você ia ter Que libertar O peixe E não ia Poder levar Vai ficar aí Vídeos aí Um tanto Quanto grandes Tá galera Mas eu peço A colaboração De vocês Deixa o seu like Pra apoiar A nossa série Nosso novo Início No Fishing Plant Agora através Da plataforma Epic Games Mas é muito importante Pra quem tá iniciando São dicas Valiosíssimas Até porque Muitas pessoas Acabam se empolgando Durante a pesca Desbloqueia o novo mapa Vou lá Conhecer aquele novo mapa Vai que lá Tem peixe maior Vai dar bom pra mim E as vezes O cara não vai Com o equipamento Correto Acaba se decepcionando As vezes Para de jogar o jogo E eu bato sempre Nessa tecla Que o Fishing Plant É um jogo Assim Muito bacana Muito incrível Que vale a pena Você seguir Essa jornada Até você Atingir as metas Aí Ó o peixe Tá chegando Oooo Rapaz Esse era Bitella Chegou Deu uma cheirada Na isca E saiu fora Ó chegou outra Esse é Bitella Tá aí Galera Capturado Então aí O Lepumes Microlopos Onde ele já Finalizou Então ali A nossa Exploração Lunistar 1 Vou clicar Aqui pra levar Como você pode Perceber Tá galera Esse Lepumes Microlopos Aqui dá um Farm muito interessante Porque Ó lá 15 XP Por peixe E se a gente tiver Sorte De capturar o troféu Vai dar mais XP Ainda Tá aí Missão cumprida Exploração Lunistar 1 Um excelente trabalho Como prêmio Milão do jogo Uma moeda do game E mais a boia Incandescente Em formato de pera Cliquei aqui Em pegar Se eu der um tab Eu posso visualizar Aqui ó Sobre equipamentos Que a minha boia Já tá aqui Da minha mochila Eu posso fazer Aqui a substituição Da minha boia Mas só pra deixar Demonstrar pra vocês Tá galera O quanto que a gente Consegue arremessar Permanecendo ali Com a boia oval Então vou colocar aqui Novamente a boia oval Vou arremessar O máximo que eu consigo Que é até ali só Não dá um lançamento Tão longo 14 metros Então agora Eu vou fazer a modificação E vou colocar aqui A boia incandescente Formato de perda Só fiz a substituição Da boia galera Pra você ver O quanto que eu consigo Arremessar Bem mais longe Então eu tava conseguindo Arremessar 14 metros E agora Eu já tenho a possibilidade De arremessar 21 metros Então já vai facilitar Um pouco mais Pra gente as coisas Como eu havia mencionado Pra vocês Não há porquê E nem motivo Tá galera Pra você que quer Porque existem Dois tipos de jogadores Quero explicar pra vocês Existe o jogador Que entra dentro do jogo Do Fishing Plant E acha o jogo incrível E o que que ele quer Ele quer pescar Ele quer explorar o jogo Ele não tem pressa Pra ele subir de nível Nem ganhar dinheiro Dentro do jogo Pra ele evoluir rápido Sim existem essas pessoas E tem as pessoas Que querem jogar o jogo Querem avançar rápido Quer dinheiro Quer grana Então tá Pra essas pessoas Que querem dinheiro Quer avançar rápido E quer grana É pra essas pessoas Que eu tô fazendo Esse tipo de vídeo Então pra você Que quer avançar Pra você ter um pouco Mais de condição De ter mais equipamentos Também aí na sua conta Você tem a possibilidade Como eu havia mencionado De avançar no seu tempo Não tem porquê Você ficar aqui tentando Esperar o peixe bater Sabendo que você já tá ali Passou ali Quase duas horas do jogo Que a gente tinha avançado Ao meio dia Então já passou duas horas Já passou o tempo de pescar Já removi três troféus Não tem porquê Eu ficar batendo na mesma tecla O que eu posso fazer é Eu posso vir aqui Avançar pro período noturno Pra mim começar a pescar Onde eu posso fechar o meu cesto E já avançar de novo Então eu vou mostrar pra você Isso daqui Não quero dizer tá galera Que você é obrigado a fazer isso É só um exemplo Então eu vou avançar aqui Pra um período bom de pesca Durante a noite Vou permanecer aqui No meu mesmo spot Da boia Poxa área Mas tá muito escuro Tá muito de noite Então né Como opção Tá galera Você capturando Se eu não me engano Eu acho que são 150 peixes Durante a noite Após as 21 horas da noite Você tem a possibilidade De concluir uma conquista Onde você vai ganhar Um chapéu Com uma lanterna Vai ficar bem mais fácil Pra você pescar Durante a noite Eu já tô cevado Que aqui sai um peixinho De troféu Vamos tentar capturar ele Se o peixe de troféu Não sair O que entrar pra gente É lucro Já chegou Caso você veja Que você arremessou O seu equipamento E o peixe Tá demorando demais Bater na sua isca Você diminui Com o scroll do mouse A velocidade Do equipamento E pode dar um clique De leve Com o esquerdo Pra dar uma enroladinha Que o peixe Já vai Pegar ali na sua isca Tá aí Saindo o perca-sol De galras azuis De troféu A gente já sabia Que aqui era um ponto De spot Vou clicar em levar E tá aí Desbloqueando Tentando a gente Com mais um mapa Que é o Hill Mudwaiter E eu ganhando Mais 1500 Em dinheiro Mais uma moedinha Do jogo E desbloqueando Vários equipamentos Pra gente comprar Lá na loja Que não é o momento De a gente gastar ainda Tá galera Segura a onda aí Vou clicar aqui No ok Complique mais um desafio Ganhando mais duas moedas E a partir desse momento Que eu subi de nível Se eu clicar aqui Sobre o tab E vir aqui Sobre missões Eu consigo perceber Que ele desbloqueou Pra gente A exploração Do Lunastar 2 Onde ele tá pedindo Pra gente capturar Agora outras espécies De peixe Onde ele vai pagar Também aí 1300 em dinheiro Uma moeda do jogo E essa linha Que vai ser Extremamente importante Pra gente Eu vou clicar Aqui pra acompanhar A missão Ali no canto Direito da tela Ele pede Pra gente capturar Um Bess pintado Capturar um Exus vermiculatus Capturar um Ectiobus búbulus Capturar um Bagra americano E a gente já está Dentro do mapa Eu consigo Com essa isca Que você tá aí Capturar algumas espécies Desses peixes Até o Kitiobus búbulus Bem provável Que ele saia Até o Bagra ali Mais ou menos É um pouco mais demorado Um pouco mais difícil Com essa isca Mas possa ser Que saia sim Então como por exemplo Você pode chegar Agora aqui E começar a pescar Nessa região Onde eu havia mencionado Vou dar um TP Aqui então Na estrada Da barragem Vou atualizar A profundidade Do meu equipamento Aqui agora Pra um metro E cinquenta E eu posso Começar a fazer Lançamentos Mais ou menos Nessa região Opa Já chegou Ali pra mim O peixe A partir desse momento Como a gente Já subiu de nível Não vai aparecer Ali mais no canto Pra vocês Na tela Né Aquela frasezinha Que é pra você Esperar Pra fisgar o peixe A partir daqui Agora você vai ter Que ficar bem atento Lá né Com o olho Lá no seu equipamento E com o som Se você deixou ativado Como eu mencionei Lá no início do jogo O sininho Quando o peixe Bater lá na sua isca Bateu bonito Galera Coisa linda Então tá aí galera Como eu havia mencionado A vocês Tem sim a possibilidade De você capturar O Iquichobus Bubus Como também Até o Bagre Aqui americano Creio eu Que ele sai Um pouquinho mais A frente Ali com essa isca Tá galera Posso ser que você Tenha mais sorte Posso ser que não Lembrando Preste bastante atenção Na sua previsão Do tempo Como eu havia mencionado Já que o seu cesto De pesca É pequeno Não tem porque Você ficar um dia Todo do jogo Tá galera Pescando aqui Pra tentar encher O seu cesto Você tem como oportunidade Pescar só nos picos De atividade Onde você vai ter Um resultado maior E vai completar Seus desafios Bem mais rápido Como também Você pode perceber Que esse Iquichobus Bubus Dá um farm Muito interessante Poxa Encheu o meu cesto E agora O que eu faço Eu preciso sair do mapa Pra vender o peixe Depois eu volto de novo Não tá galera Porque como eu havia Mencionado anteriormente Você permanecendo Durante 5 dias Aqui no canto Eu vou clicar aqui Sobre a tecla Control No teclado Ele vai liberar Pra mim A setinha do mouse Então ó Aqui no canto Esquerdo da tela A gente tá Durante um dia Só no mapa Então se eu avançar Pro próximo dia Ele vai começar A contabilizar E quando eu chegar No dia 5 Eu vou ganhar Alguns benefícios Então eu posso apertar Aqui a tecla T De tatu E avançar aqui ó Você tem como opção Pescar durante o dia Avançar aqui Nos picos de atividade Como por exemplo Um dia desse daqui Eu avançaria aqui Por umas 17 horas da tarde Como eu tô pescando Durante a noite E eu quero ganhar O meu chapéuzinho De lanterna rapidão Então eu vou pescar Aqui a partir Das 21 horas da noite Avançando o tempo Automaticamente Ele já vai vender Os seus peixes E vai mostrar pra você O resultado Do dia anterior De pescaria Que eu ganhei 156 XP E mais 447 Em dinheiro do jogo Ele pergunta Se eu quero prorrogar Estender o alojamento Por mais um dia Como você pode visualizar Aqui o custo Vai ser zero Então eu vou clicar Em prorrogar E posso continuar Pescando Que o meu cesto De pesca Já está vazio E já vendeu Os meus peixes Deitou a boinha Ali A gente já pode Fisgar o peixe E está aí Galera Subindo aí De nível De novo Está aí O jogo Atentando a gente Mais uma vez Demonstrando Mais um mapa Interessantíssimo Para a gente Pescar E conhecer Presenteando a gente Com 1500 Em dinheiro Uma moeda Do jogo Desbloqueando O lago Rock Lake Lá no Colorado Como também Ele abre aqui Para a gente Vários equipamentos Poxa Que vontade De comprar Uma vara Desse daí Que abriu Calma Segura o coração Galera Vamos seguir Aqui que vai dar Tudo certo Vou clicar Aqui em ok Para fechar Vou fechar Aqui também Bom Não vou estender Muito aqui O vídeo Porque senão Vai ficar Vídeo muito grande Vídeo muito enjoativo Para você acompanhar Então só Para a gente Fazer um resumo Eu vou abrir Aqui o meu tablet Na tecla M De Maria Para guardar Aqui o equipamento Da mão do personagem Basta você apertar A tecla 0 No teclado Ele vai guardar O equipamento Então eu posso Clicar agora Na tecla M De Maria Ele vai abrir Aqui para a gente O nosso tablet Onde o Shira Já mostrou Para mim aqui Três pontos De farm Um vai ser Aqui então Na estrada De barragem Outro aqui Na angra pantanosa E dando um TP Lá no lar do oscilar Eu posso seguir Lá para a direita E lá no fundo O Shira mostrou Também Que tem uma possibilidade De pesca Só essas possibilidades Que existem Não Existe o mapa Todo para você Ir pescando Fazendo as suas explorações Então só para deixar claro Aqui para vocês Aqui nas coordenadas 11,30 45,16 Vai sair aí Três espécies De peixe de troféu Como também Aqui na coordenada 147,29 26,68 O Shira Estou começando agora No jogo Você está falando Esse negócio De coordenada Como é que eu coloco A boia ali Se eu não capturei O peixe Mas eu quero pescar Nessa região Que você está mencionando Como é que eu faço Então eu vou deletar A boia do peixe Deletei a boia do peixe Então o Shira Passou a coordenada Que coordenada Que o Shira passou Para me anotar Era 11,30 45,16 Só que eu não capturei O peixe ali Então eu posso Clicar aqui no mais Eu posso clicar Aqui em não Ele vai mostrar Para mim Aquela setinha Ali no meio da tela Eu vou vir Passando a setinha Com o mouse E se você visualizar Ali no canto esquerdo Da tela Ele vai alternando Entre os números Nas coordenadas Conforme eu vou Correndo a bolinha Pelo mapa Ele vai alternando A coordenada Então o Shira Passou aqui no 11,30 45,16 Então é mais ou menos Tá galera Mais ou menos Aqui nessa região 11,24 45,15 Vou colocar aqui E clicar com o botão Esquerdo do mouse Ele vai soltar Para mim ali A boia marcadora Ah, mas não tem Um peixe lá Shira Mas vai ficar Como ponto de referência Que você sabe Que nessa região Vai sair para você Um peixe de troféu Assim que o seu peixe De troféu sair Tá galera Para você Você pode clicar Aqui sobre a sua boia Excluir aqui Na lixeirinha Daí sim você vai clicar No mais Aqui de novo E vai definir A boia marcadora Por último peixe capturado Que no caso Será o seu peixe de troféu Daí sim vai ficar registrado Para você a sua boia Vou sair aqui Voltar E você vai perceber Que a boia Tá no mesmo lugar Que eu havia mencionado Tá vendo Bom, então para não ficar aí Um vídeo muito longo Para você acompanhar Vou clicar rápido Sobre o tab Fazer um resumo aqui Onde eu venho Sobre o meu personagem A gente já está Com o cesto de pesca Para 4kg de captura Com peixe maior Permitido de 1,5kg Já enchemos aqui Bastante peixão Já capturamos bastante peixe Chegamos aí no nível 5 Acabamos de efetuar A abertura da nossa conta Já chegamos no nível 5 Já possuímos Incríveis 10.251 Em dinheiro na conta E 11 moedas do jogo Segura essa grana aí Tá galera Que eu vou passar para vocês Os detalhes Os equipamentos Que a gente vai comprar com ela Continua farmando aí Vai farmando Que nem o Shara mencionou Eu preciso ficar aqui No Lunistar Até um nível Vamos colocar aí Um nível mínimo Um nível 9 Tá galera Vou dar uma canja Para vocês Fica aí até um nível 9 Aqui no Lunistar Que logo eu vou voltar Com mais dica para vocês Então eu já sei Desse equipamento inicial Aqui para mim pescar No mapa do Lago Lunistar Se eu clicar aqui Sobre missões Eu tenho algumas missões De exploração Que o Shara já mostrou Onde captura Algumas espécies de peixe Eu já vou sair na vantagem Ganhando uma grana Como também O Shara mencionou Que permanecendo Dentro aqui do mapa A gente está ali Dois dias Permanecendo aqui Eu vou ganhar também Mais alguns benefícios Bom galera Espero ter ajudado vocês Espero que vocês apoiem Essa nova série Aqui no canal O Shara Onix Se você gostou Deixe aí o seu joinha Para fortalecer Se você é novo por aqui Convido você a se inscrever Venha fazer parte Da comunidade Shara Onix Lembrando que a gente tem Também o outro canal O Pescador Caipira Se você não conhece Vou deixar aqui No primeiro comentário Fixado o link Do outro canal Onde lá Vai ter vários assuntos De outros simuladores De pesca Conto com o seu apoio A sua colaboração Caso você queira Me chamar aqui na amizade Na Epic Games No jogo Tá aí o meu nick Aqui ó Boa seu Zé Tamo junto galera Para chamar A minha amizade aqui Talvez você tenha Que pedir amizade Para mim Lá pela Epic Games Tá o meu nick Lá na Epic Games Vai ser Chairão Vou deixar para vocês Aí na tela Infelizmente Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau